Tenta que tive erro, mano, outra vez Sempre dando errado, mano, eu cansei Eu não quero lembrar de quem eu amei Sempre só no meu quarto eu apaguei Eu abri o zé, o cheiro foi embora, eu sei Outra vez, do outro lado eu vejo você Eu sei que é difícil pra mim e pra ti Tá sendo difícil pra mim aqui Pulsos contados, ideias erradas, remédios na mesa Eu só quero sumir Eu sei que é difícil pra mim e pra ti Tá sendo difícil pra mim aqui Pulsos contados, ideias erradas, remédios na mesa Eu só quero sumir Mina, eu amo você Mina, eu não posso te ter Não posso machucar você Eu não vou poder me envolver Mina, eu amo você Mina, eu não posso te ter Não posso machucar você Eu não vou poder me envolver Nesse jogo eu não vou dar play É perdão de tempo, você é Eu já tô morrendo ok Alma solta, mas não serei Suicídio fora da lei Não posso ficar com vocês Acho que chegou minha vez Sempre que odiei Desistir é prova de amor, talvez Eu sei que é difícil pra mim e pra ti Tá sendo difícil pra mim aqui Pulsos contados, ideias erradas, remédios na mesa Eu só quero sumir Eu sei que é difícil pra mim e pra ti Tá sendo difícil pra mim e pra ti Pulsos contados, ideias erradas, remédios na mesa Eu só quero sumir Beijo 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 Amém.